São Barros, toquei com a vaquinha do Júnior Farias, rapaz, que instrumento hein, que peça hein, jacarandá, abeto, olha aqui ó, dá uma olhadinha aqui ó, o braço, top né, top, 8 e meio a caixa né Jefferson, isso, 8 e meio, olha o som, eu to quase trocando, porque aqui eu tenho, né, mania de instrumento de Jefferson Barros, então cada hora que eu venho aqui eu quero um, né, então, olha o som, olha o som que acaba com a vaquinha, somzão, agora vamos, vamos tocar um sucesso aí, de 1993, não sei quem gravou, vamos lá, né, é, Vamos, meu bem, me ajuda aí, vai Nesse teu cheiro, todo meu amor, me deixa louco, peço por favor, a noite é nossa, agora venha a amar Deixa rolar a vida como um flor, nesse lado, toda aquela dor, que você sempre deixa te curar E nesse jeito que quer te olhar, e nesse barco vamos navegar, é tão gostoso buscar de amar Vem cá de amar, e nesse jeito vai ficar te olhar, e nesse barco vamos navegar, é tão gostoso buscar de amar Quero sim, quero sim, quero sim, quero o teu amor na minha vida Tudo que desejo é ser feliz, não vamos pensar em desmedida Vamos fazer o que se sente, é só apagar aquela cicatriz Deixa passar o que passou, 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 passou Vamos fazer o que se sente, é só apagar aquela cicatriz Deixa passar o que passou, passou, passou Vamos ouvir, ó Aí, ó Vai ficar bravo não Vai ficar bravo não, Leandro Vai ficar bravo não